Meu nome é Duli, falo de Maracás, Bahia. Hoje eu venho aqui parabenizar o nosso amigo Contra Mestre Leito e falar de grandes e belos projetos que ele vem desenvolvendo em Maracás e por onde passa. Projeto em que ajuda muitas crianças, adolescentes e adultos. Nesses projetos, muitas crianças se desenvolvem nas escolas e em casa também, ajudando os fazeres de casa e muito mais. Hoje em Maracás, nosso amigo Contra Mestre Leito tem vários projetos, como boxe, capoeira e assim ajudando muita gente. Muita gente, comércios e tudo que der, ele está junto e ajudando. Quero parabenizar e agradecer o nosso Contra Mestre Leito por esses projetos. Com certeza está ajudando muita gente, principalmente os adolescentes e crianças. que nesse mundo de hoje, se não tiver nada para ocupar a mente, pode entrar num mundo ruim. Parabéns, crento, por esses grandes projetos e que Deus me abençoe. Abraço. 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 Abraço.